Fala galera, sempre trazendo novidades, eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Dessa vez, câmera Vision, essa câmera é a 360, a imagem dela 90 graus. Uma câmera realmente fácil de você configurar, está no canal Marcos Matos e Você. Quer comprar aqui em cima vai aparecer o WhatsApp para vendas, ela tem suporte, essa base aqui para você deixar ela. Uma câmera realmente muito fácil de você configurar, com uma imagem muito boa, com uma imagem mais aberta. Está no canal Marcos Matos e Você, aqui em cima o WhatsApp para vendas. Quer comprar? É só me chamar pelo zap. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras, sempre trazendo a melhor informação. Vem pra cá!